Olá Ilan, tudo e contigo? Ah, não sei se hoje consigo Tenho que acompanhar a minha mãe para um sítio E a temperatura não está lá muito boa Tu só me procuras quando te convém És tóxico Moça, afinal, por que fazes tique? Tu vagi vens, faz tipo um frisbee Dá-me essa pussy e deixa-te lentes Dá-me essa pussy e deixa-te lentes Spray your walls, tô tipo um grafite A vida é uma festa e eu fiz sem convite Tô com meus niggas e eu vim convite Tô com meus niggas e eu vim convite Moça, afinal, por que fazes tique? Tu vagi vens, faz tipo um frisbee Dá-me essa pussy e deixa-te lentes Dá-me essa pussy e deixa-te lentes Spray your walls, tô tipo um grafite A vida é uma festa e eu vim convite Tô com meus niggas e eu vim convite Tô com meus niggas e eu vim convite Ilan, minha alma, quem te disse? Pra ser finge, vem, yeah, bitch Bola no teto e é niggas que eu vejo Nunca faz pobre e as niggas que eu vejo Todos iguais, ninguém se distingue Faz que ele é straight de Moçambique Pra aniquilar eu preciso de uma bique Outra mistura, tipo no squeak Só dois tempos que a net não era quick E não tem meta, nem tique E não tem meta, nem tique E I'm about to put my puto on fleek Tipo binóculos, all eyes on me O rap é mais fodido da CSV Celão é levado por Betty Green Liguei para o plug, pedi-lhe uma green Ele só tem purple, no lean Manda a V, bro, it's all clean Manda a V, bro, it's all clean Cause I got my own skill, bet you will steal But even still, I'ma go hot like still for real Moça final, porque faz stick E tu faz de vez, estás tipo um frisbee Dá-me essa pussy e eu deixo te leaks Dá-me essa pussy e eu deixo te leaks Spray your walls, tô tipo um grafito A vida é uma festa e eu vim sem convite Tô com meus niggas e eu vim com o vito Tô com meus niggas e eu vim com o vito Moça final, porque faz stick E tu faz de vez, estás tipo um frisbee Dá-me essa pussy e eu deixo te leaks Dá-me essa pussy e eu deixo te leaks Spray your walls, tô tipo um grafito A vida é uma festa e eu vi sem convite Tô como os niggas e eu vi convite Tô como os niggas e eu vi convite Tô como os niggas e eu vi